Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1767 de hoje. Quarta-feira, 26 de outubro de 2011, vamos às manchetes. Farmácia popular sofre falta de 17 tipos de remédio. Fechem as portas e janelas, ordena a vida sonora. Exército alerta a favela. Falta de educação é ato hostil. Na coluna de Léo Dias, na sessão de AD, as fotos proibidas do craque Valdívia. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site ocultivo e com uma notícia do site proteja-teus-fios.com.ar. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber uma mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O dia. Por que a vaca dá leite? Não sabe? Porque ela não sabe vender. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Fechem as portas e janelas, ordena a Vila Sonoro. Exército alerta a favela. Falta de educação é atostil. Senhores moradores, o Exército Brasileiro está realizando um mandado judicial em cumprimento na lei. Fechem suas portas e janelas e aguardem orientação. Quando solicitado, abra a porta e age de maneira educada. Obedeça a todas as instruções, qualquer ação contrária será considerada como ato hostil e receberá a resposta necessária. Moradores do Complexo do Alemão foram surpreendidos ontem por uma mensagem de alto-falante de um jipe do exército. O mandado de busca e apreensão genérico usado para vasculhar as casas foi criticado por ONGs e direitos humanos. Dois fuzis, parte de uma metralhadora e drogas foram apreendidos. Detalhes nas páginas 8 e 9 do dia. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, vans. Prefeitura cancelar licitação e deixa topiqueiros do Rio no prejuízo. Na página 26, na Seção Economia, concurso. Onde estarão as 8.872 vagas que o Estado abrirá ano que vem? Na página 31, na Seção País, Superior Tribunal de Justiça, aprova casamento civil entre casais gays. Nas páginas 4 e 5, de um dia, farmácia popular sofre falta de 17 tipos de remédio. Blitz do dia, também não encontra fraldas em 4 postos de serviço estadual. Na página 30, na Seção País, deputado mais votado do Rio, Wagner Montes troca o PDT pelo PSD. Partido recém-inaugurado, né? Partido recém-fundado. Partido do Kassab, é. Na Seção Ataque, nas páginas 34, 35 e 37 do dia, Sul-Americana. Fogão, fogão é eliminado. Hoje tem Flamengo e Vasco. Ainda na Seção Ataque, nas páginas 41 e 42. Pan, Rosângela Santos, nos 100 metros rasos e equipe da ginástica, levam ouro. Na Seção de Adena, coluna de Léo Dias, flagrante. As fotos proibidas do craque Valdívia. Chileno do Palmeiras estava aos beijos em festa ao ser flagrado. Além de casado, ele não podia sair por ter treino no dia seguinte, caso foi parar na polícia. E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Descarnadamente, Vaticano nega haver encoberto pedofilia sacerdotal. Vaticano nega haver obstruído a justiça no caso Klein. Um mês e meio depois de apresentar as acusações contra o Vaticano sobre a obstrução na justiça nos casos de abusos em Klein, entre os anos 1996 e 2009, o Vaticano responde que nunca tentou interferir em nenhuma investigação. Na carta enviada a Dublin, o Vaticano reconhece a magnitude do problema, ainda que recheasse certas acusações por considerá-las sem fundamentos. O primeiro-ministro da Irlanda, Enda Kenney, assegurou que o Vaticano teria bloqueado uma investigação de um Estado soberano, minimizando a violação e tortura de crianças para manter o primado das instituições, seu poder e sua reputação, o que o Vaticano negou redondamente. Desta maneira, o Vaticano assinalou como responsável da falta de colaboração com as autoridades a John Madge, bispo de Klein, entre 1987 e 2010, ainda que seja bem sabido que foi Bento XVI quem, em 2001, sendo o cardeal-prefeito da Congregação de São Paulo do Final da Fé, mudou a forma em que se tratavam os casos de abusos. Desde então, os bispos devem comunicar a essa Congregação os delicta graviora, ou delitos mais graves, como os abusos sexuais, assegurando, desta maneira, que seja unicamente Roma, de onde saíam as medidas ao tomar, que, ao parecer, sempre foram nulas. Agora, anos depois das medidas adotadas pelo mesmo Papa, este assinou em sua carta aos católicos da Irlanda, publicada no ano passado, que censurava a atitude dos prelados e afirmava se sentir profundamente turbado por estes atos pecaminosos e criminosos. Apesar do escândalo e os já bem conhecidos delitos cometidos pelos membros da Igreja Católica, encobertos por sua máxima autoridade, o Papa, o Vaticano continua negando, tratando assim de apagar a dor das pessoas abusadas com shows e desculpas que em nada ajudam, pois tudo o fizeram sabendo do ato que causariam. Sofia Abraão não está aberta para nós, namoros. Agora, a atriz de Rebelde da Record está focada nos trabalhos. Sofia Abraão, que interpreta a Alicia Buquerque em Rebelde na Record, namorou durante dez meses seu colega de elenco, Chai Suede, que faz o papel de Tomás. Embora agora esteja solteirinha da Silva, ela avisa não estar aberta para novos relacionamentos. A Loura avisa que vai dar foco para sua carreira de atriz e cantora. Eu estou solteira, não estou à procura. Passei quase dez meses namorando, então está bom se procurar namorado por enquanto. Só trabalho. Contudo, a gata não descarta a possibilidade de aparecer um novo amor em sua vida. Ela, inclusive, coloca o principal requisito que o futuro namorado tem de ter. Ele pode aparecer, claro, mas eu não estou aberta. Neste momento, o cara teria de ser muito paciente, porque teria de aceitar dezesseis horas por dia de trabalho. Para namorar alguém, ele teria de ser bem incompreensível. Enquanto o príncipe encantado não chega, ele curte sua fase rebelde com os fãs do Fulitinho da Record. Ou ela, na verdade, curte sua fase rebelde com os fãs do Fulitinho da Record. A atriz que começou a sua carreira na Malhação da Globo, hoje é reconhecida pelos admiradores da novelinha musical. Elas são umas fofas. Nosso público é maravilhoso. Não são indelicados. Nos respeitam. Então é uma delícia sempre. Com muito amor e carinho. Vêm, abraçam, choram e gostam muito deles. Mas Sofia conta que nem sempre é assim. Ela já esteve envolvida em uma das loucuras dos fãs de Rebelde e ficou apavorada quando cercaram o carro que estava. Uma vez eu e Mikael Borges estávamos saindo de um evento em Bairro I. E aí a gente estava começando a sair com o carro e o veículo não conseguia sair do lugar. O motorista começou a entrar em pânico. Os fãs bateu no vidro. E ele, bravo, porque não sabia que o carro dele ia passar por aquela situação naquele momento. Foi uma loucura. E não dava para abrir nem um pouquinho a janela. Senão a galera se jogava para dentro do carro. A banda. Tal como o RBD mexicano, o elenco da novela brasileira também formou uma banda para divulgar as músicas cantadas por eles. Sofia e os amigos gravaram um CD produzido por Rico Bonadio. E ela conta que está na expectativa para a estreia do show e a gravação do DVD que também vem por aí. A gente estreia dia 29 no evento da revista Capricho em São Paulo. E oficialmente com todas as músicas dia 30 em Porto Alegre. Conclui. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Cheio do Nicotéico. Onde o Incilorra tende a trabalhar, causa vômitos. Segundo fontes, só estômagos fortes não se sensibilizam com o fedor. Os funcionários do Nicotéico de Los Angeles, onde Lincy Lohan terá de cumprir um serviço monetário por ordem da corte, foram ameaçados, caso tentem tirar força da atriz, enquanto ela estiver por lá, de acordo com o site TMZ. Pessoas que trabalham no local, contaram que na quarta-feira de 2019, dia em que Lincy compareceu novamente diante da juíza Stephanie Salkner, receberam o aviso de que, se alguém for perdiando força à atriz que estava trabalhando, será demitido imediatamente. Sobre as tarefas de Lohan no local, o site informa que caberá à atriz, além de varrer as dependências, lavar os lençóis sujos de fluidos corporais, sobre os quais os copos, ou os corpos, são colocados na mesa de autópsia. Fontes informaram ao site que o cheiro dentro do Nicotéico é horrível, e que não é raro as pessoas vomitarem por causa dele. Caso isso aconteça, o funcionário deve limpar o próprio vômito. Lincy foi considerada a prestar serviços comunitários, depois que roubou um colar de uma joalheria no início do ano. Ela deveria cumprir 360 horas em um centro para mulheres desabrigadas de Los Angeles, das quais cumpriu apenas 60 horas e 120 no Nicotéico. Na audiência de quarta-feira, dia 19, a juíza ficou visivelmente irritada com o não cumprimento da etapa inicial do serviço. Lincy cancelou os trabalhos no centro, determinando que Lilo deveria começar a trabalhar no Nicotéico já na quinta-feira de 2019. Mas a atriz chegou atrasada, e sua entrada foi barrada. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho fica por aqui. Fui! Fui!